Fala pessoal, tudo bem com vocês? Durante o Q2 a gente teve uma batida forte do Mick Schumacher que ocasionou mais de uma hora de bandeira vermelha. O Mick Schumacher foi encaminhado para o hospital ali para fazer uns exames mais detalhados, mas está tudo bem com ele. E quem estava passando ali próximo ao local logo depois da batida foi o Charles Leclerc e ele falou com a sua equipe assim que passou pelo carro do piloto da Haas. Fala rosa. Fala rosa. Fala rosa. Fala positiva. Está na frente. Seja cuidado com o debris. Seja cuidado com o debris. Está na frente. Ele está movendo a direita. Vem para você. Vem para você. Obrigado.